E está aqui ao meu lado o pastor, agora novo vice-presidente da obra da restauração de tudo, o pastor Mauro Sérgio. Pastor Mauro Sérgio, a paz do Senhor Jesus. Boa noite. Paz do Senhor, meu querido. Estamos aí. Uma boa noite para vocês e para os nossos internautas. Que Deus nos dê graça nessa entrevista. Está certo. Pastor Mauro, como é que saiu o seu coração, como é que está a sua mente depois desse novo cargo? Ser pastor já é uma responsabilidade muito grande. Agora como vice-presidente das igrejas que militam na obra da restauração de tudo, a responsabilidade dobra, triplica, imagino. Como é que está aí o senhor? Só a graça de Deus. Coração bate forte. A situação é que nos leva a uma preocupação maior, porque a responsabilidade cresce muito. Mas nós temos um foco. O foco é a voz do Senhor. E é nela que estamos firmados. E ele completa com a misericórdia que tem derramado sobre nós. Quando o senhor ficou sabendo dessa revelação, como é que o senhor tomou um choque? Como é que o senhor recebeu essa notícia? Claro. É sempre um choque. Sempre um choque. Sempre uma pergunta. Por que eu? Mas, para o senhor, ele escolhe as coisas frágeis, fracas, para mostrar que ele é Deus. E a minha confiança é totalmente no senhor. Pastor Mauro, amanhã, como já disse o presidente, pastor Luiz, o senhor vai estar aí pela primeira vez dirigindo um período como vice-presidente. E como é que o senhor espera disso tudo aí? Eu acho que a noite vai ser longa. A noite vai ser longa. Mas, com certeza, não sou eu que estará dirigindo o período da manhã. E sim o senhor. Porque foi ele que me honrou e eu devo sempre glorificá-lo, cantá-lo, exaltá-lo. E serei apenas um instrumento nas mãos do senhor. Tá certo. Pastor Mauro, olha, eu confesso que fiquei bastante alegre e feliz pelo senhor. Eu desejo sucesso para o senhor nessa nova responsabilidade e que Deus abençoe muito o senhor grandemente aí em tudo que o senhor vai passar. Com certeza vai vir muitas lutas, muitas provas. Mas, o nosso desejo é que Deus esteja sempre ao seu lado, para não te desamparando. Diaco do Jônaco, você representa todos os internautas neste momento que estão alegres, estão contentes com esse feito de Deus. E eu prometo, diante de vocês, de todos os internautas, todos os membros desta obra, que eu tenha um coração puro para que Deus possa me usar. Que eu diminua e que ele apareça. Esse é o nosso desejo para a nossa vida. Amém. Pastor, mais uma vez, muito obrigado e fique com Deus. Muito obrigado aí. Volto sempre, tá? Obrigado. É isso aí. Acabamos de assistir e conversar com o novo vice-presidente das igrejas que militam na obra da restauração de tudo, o pastor Mauro Sérgio. É, revelação muito esperada aí por todo o povo de Deus presente e vocês internautas, né? Está aí. Pastor Mauro Sérgio é o novo vice-presidente das igrejas que militam na obra da restauração de tudo.